Bom dia pessoal, vou registrar mais um Praia Brasileiras aqui que eu estou iniciando. Vou chegar aqui perto para mostrar mais ou menos o desenho, a marcação. Esse também é um canoa quebrada, com aquela jangada característica lá do Ceará, Nordeste. Beleza? Esse quadro eu vou começar de uma forma um pouco diferente. Essa tela é uma tela de algodão, uma base... A base parece boa, mas é uma base de tinta acrílica, tá? E eu vou trabalhar essa tela, eu vou fazer um underpainting. Eu vou fazer uma camada de branco nesse céu aqui primeiro, para poder ter um branco mais frio e mais límpido. Antes de entrar com o azul, vou usar uma tinta própria aqui para underpainting. Vou usar essa tinta da Giorgian aqui, tá? É um branco de fundo, underpainting white. Eu quero aproveitar muito quando entrar com o azul, a transparência da tinta. Eu consegui uma profundidade, um degradê que o objetivo, ok? Então eu estou deixando esse detalhe aí. E quando eu entrar com o branco, eu volto a fazer um registro, uma gravação para mostrar, ok? Vamos explorar bem esse céu azul, com essa falésia amarela, essa falésia vermelha. E essa linda jangada aqui. Está um pescador aí também, ok? Ok? Bom, não sei se vai dar para pegar aqui pela câmera, talvez pelo reflexo. Branco de fundo, underpainting white aplicado. Levou um pouco de terebentina na tela antes, na parte do céu. Como eu esperava, absorveu bastante tinta, viu? Tinta acrílica de pintura de parede, também tem que ser da boa, né? Mas vai ficar um bom fundo. Eu consegui espalhar bem em branco. Pegou um pouquinho na parte de lápis também, vai ajudar a fixar. Já não estava saindo, já estava bem firme. Mas, vai ajudar. Então, não dá para reparar muito a diferença. Mas dá para ver com um pouquinho que a textura mudou um pouco. Já tem uma cobertura de tinta aqui. Ok? É... Agora eu vou esperar secar. Esse branco de fundo seca mais rápido. E dá para trabalhar, talvez, hoje à noite. Manhã de manhã, a gente começa a trabalhar esse azul. Vai ser um azul profundo do céu. Nenhuma nuvem, hein, pessoal? Dia de céu limpo, céu azul. Aquele céu do Nordeste lá, sem uma nuvem. E esse aqui tem uma jangada e vai ter um pescadorzinho. Ok? Fica esse registro aí. Está na fase de queimada de tela. A parte de céu já está pronta. Já insinuei mais ou menos o reflexo. E está aí. Mais um que vai compor a coleção para as brasileiras. Fica o registro, hein? Bem, pessoal. Boa tarde. Agora que o trabalho está praticamente pronto. Vou falar um pouco o que me levou a fazer esse trabalho de canoa quebrada aqui. essa composição de falésia com o pescador. O grande barato, e é onde a coisa acontece, é exatamente nessa parte final de detalhamento. Onde você... Eu preciso trabalhar essas texturas o melhor possível, além da parte de luz e sombra. O que acontece é que essas pedras, elas são muito particulares. E essa aqui, especialmente, tem esses rasgados de branco. Fazem um desenho muito interessante. E ele se mistura com a luz e se mistura com esses tons de ocre. Então, eu explorei bastante um terra de siena, sombra queimada, sombra natural, laranja de cádmio. E entrou um ocre rouge, um ocre avermelhado, assim como um ocre bem amarelo. E alguns tons até relativamente esverdeados. Porque são esses os tons que tem nessa junção de falésia aí com o mar, tá? Então, na parte de detalhamento final, comecei a fazer algumas coisas aqui de detalhes na areia. Mas o grande barato tá nessa questão de volume, luz e sombra, reentranças. E essa profusão de cores dentro de todas esses tons de terra. Tem nuances e variações. Hora mais fria, hora mais quente. E aí a gente vai construindo essa pedra. O que falta? Pro meu gosto, o que a obra pede de volta. Consegui trabalhar um pouco melhor essa areia. Em termos de detalhes. A parte de reflexo, espelho da água tá ok. E eu ainda vou voltar aqui um pouco nesse barco e pescador. Falta um pouco de sombra nele. Um pouco claro demais. Disturou um pouco. Embora esteja no ponto de destaque. Dentro da composição e pela distância, ele tem que ser um... Tem uma carga aí de sombra aí pra intensificar essa luz e criar um pouco mais de volume. A parte de vela tá praticamente pronta. Ok? Aqui deu uma borradazinha. Mas é um acertozinho. E... E é isso, pessoal. É isso. Esse canoa quebrada... Comecei com uma certa dificuldade em função da tela tá muito absorvente. Aí eu usei um underpaint white. Um branco de underpaint. Pra... Ah... Pra poder trabalhar esse azul de céu. E conseguir o tom e a... A parte homogênea dele que eu queria. Ok? É... Suave degradê aí. Pra poder... Explorar bem esse... Esse reflexo aqui na água. É... Em linhas gerais é isso. Um... Uma grande brincadeira aí de... Tons de terra. E... E... Fase final. Deixo esse toque porque... É... É... Uma composição bem... Bem... Inclinada. Eu exploro bem essas duas massas de... De cores. No caso aqui é bem clara. Que é a parte da duna. Com uma grande parte do... Desse vazio de céu. É... Pra ajudar nessa... Nessa... Nessa inclinada aqui, nessa diagonal da falésia. É isso, super agradável, composição bacana e uma parte de espelho d'água de reflexo aqui que tomou bastante tempo e precisou de bastante trabalho para chegar onde eu queria. Agora realmente é um outro retoque, uma outra pincelada aqui a colar e assinar e está pronto. Mas eu acho que vale esse resumão aí para quem quiser adquirir a obra ter uma ideia do que eu tinha na cabeça e porque essa cena, esse local me fascinou tanto e me levou a fazer essa composição. Opa! A título de complementação, não resisti e acabei dando mais um pitaco. Dei um pequeno realço aqui na parte da jangada e trabalhei um pouco mais essa sombra do pescador e a jangada como um todo para buscar alguns detalhes e integrar de acordo com a distância do observador e integrar com o restante da composição do quadro. A outra notícia, esse Praia Brasileiras foi previamente vendido. Ele vai participar da coletânea, vai estar na exposição, mas é uma obra já vendida. Deixo esse visual aí, vou ensaiar uma moldurazinha que eu tenho aqui para mostrar a vocês como ele vai ficar com a moldura. É uma tela 70 por 50 cm, então eu tenho essa moldura de outro quadro e como eu uso bastante esse formato de tela, no Praia Brasileiras eu aproveitei para dar uma ensaiada para o produtor poder ter uma ideia como é que vai ficar o quadro dele depois de moldurado. Ok, canoa quebrada, pescador e espelho d'água finalizado.